Três pessoas foram detidas por suspeitas de envolvimento com rinhas de galo. A gente volta a conversar então com o Fábio Guilhem. Fábio, essas pessoas, elas foram presas em flagrante. Sim, Gi, a polícia recebeu uma denúncia anônima de que estaria ocorrendo ali rinhas de galo com constância na cidade de Peabiru. E assim que os policiais chegaram na casa, de fato, estava acontecendo mesmo, como a gente vê nas imagens aí, olha só. Os galos muito machucados. Na casa, os policiais encontraram ali esporas, vários remédios e equipamentos que eram utilizados ali para instigar a briga e a luta entre os animais. Treze galos foram apreendidos, todos muito machucados, como a gente vê nas imagens. Três pessoas foram presas em flagrante, levadas para a delegacia de Peabiru. Só que aí, logo depois, eles assinaram um termo circunstanciado e foram liberadas. O dono ali do local, da propriedade, foi identificado, só que ele fugiu da propriedade quando os policiais chegaram. Logo depois, ele se apresentou na polícia com um advogado, ele foi ouvido e também liberado. Gi? A briga de galo, né, essas rinhas, elas são consideradas maus tratos com animais. É crime ambiental, principalmente a pessoa aí que promove essas rinhas. Então, o proprietário, muito provavelmente, ele vai responder por crime ambiental agora em inquérito policial lá na região.